Saúde em dia, oferecimento Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje retorno à APAI levando aquele conteúdo que a gente já mostrou há um tempo atrás. É uma sequência de várias entrevistas onde a gente vai abordar uma equipe multidisciplinar com um conteúdo muito interessante e um trabalho maravilhoso. Hoje o meu convidado especial é o doutor Edinaldo, que é médico otorrino, laringologista e coordenador do projeto Dissoagia, que é o que a gente vai conversar com o doutor. Inicialmente, doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa Saúde em Dia. Muito obrigado, Doutor, pelo novo convite. Estão sempre à disposição para a gente bater um papo sobre vários assuntos que a gente vem conversando. Doutor Edinaldo, inicialmente, eu queria fazer um parabéns aqui publicamente a você como pessoa, como médico, como cidadão, porque o município de Indaiatuba, ele só ganha com pessoas como você. E o seu trabalho é um trabalho que realmente engrandece, engrandece em todos os sentidos, não é porque você é meu amigo que eu estou falando isso. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de estar em público, levando um conteúdo, a gente também tem que fazer essa homenagem. Então, a minha pergunta é o seguinte, o que é o projeto Dissoagia? Então, o projeto Dissoagia nasceu de uma necessidade que começou aqui na PAI, de uma necessidade das crianças com problema na deglutição. Então, a gente sabe que a alimentação correta, segura aquela alimentação, onde a criança ou o adulto põe o alimento na boca e esse alimento chega ao estômago com segurança. Quando, por algum motivo, isso não acontece, nós temos os problemas de deglutição que nós chamamos de Dissoagia. Então, há 10 anos, há 12 anos atrás, em 2007, nós começamos esse projeto aqui. Eu me uni a uma equipe, como você falou inicialmente, multidisciplinar, então, neurologista, fonaudiólogos, fisioterapeutas, assistente social, TO. Então, vários profissionais agregados para trabalhar com essas crianças que realmente precisam de uma segurança na hora da sua alimentação. E qual que é o risco de você não ter essa deglutição da forma adequada? Quais são os problemas que isso pode acarretar a nossa saúde? Então, por que o otorrinolaringologista é o primeiro profissional a atender essas crianças? Porque a gente tem que dar segurança para se dar a alimentação para essas crianças. Por quê? Porque o trato aéreo, ou seja, a passagem de ar e a passagem de alimento, elas se cruzam na garganta. E nós, otorrinolaringologista, é que fazemos uma avaliação disso. Então, para saber se esse alimento não está indo para o lugar errado, em vez de ir para o estômago, está indo para o esôfago, está indo para a garganta e podendo dar o que é o maior risco, que é pneumonia aspirativa, em que risco de morte. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos essa avaliação, existem exames que nós fazemos, que a principal deles é a vida endoscopia da deglutição, onde nós avaliamos durante a alimentação como é que ocorre a passagem do alimento na garganta. E passando para os terapeutas, qual a consistência que deve ser dada para essa criança e quais as consistências que não devem ser dadas. Então, desde os alimentos líquidos até os alimentos mais sólidos. Aproveitando o gancho, recentemente a gente fez um programa sobre engasgo. E aí vocês vão ter umas imagens aí da manobra que a gente faz para a pessoa eliminar esse conteúdo que foi para a traqueia. Então, você que tem um filho, que tem que ter essa atenção, no momento de alimentação ele pode engasgar, sufocar, você vai ter aí uma dica muito importante. Doutor, o que eu vi aqui é que existe toda uma estrutura, uma aparelhagem. Como que é a estrutura local, esses aparelhos, para o diagnóstico do problema da dissagia? Então, tudo começou, inicialmente nós começamos com uma parceria com a PUC de Campinas, porque eu dou aula lá também em Campinas, então eu levava essas crianças para lá, faziam todos os exames delas lá, e depois elas faziam o acompanhamento delas aqui. Em 2013, depois de cinco anos do nosso projeto, o nosso projeto ganhou um prêmio. E uma empresa, não sei se posso citar o nome, a Hyundai, nós fomos premiados, via a prefeitura aqui de Indaiatuba, que foi quem encaminhou esse projeto lá para a Hyundai, e nosso projeto ganhou, e nós tivemos uma verba considerável, nós conseguimos fazer toda a reforma do ambulatório e comprar todo o equipamento necessário para fazer todos os exames e equipamento de primeira linha. E hoje nós fazemos tudo aqui dentro de Indaiatuba. Então, a criança não tem mais que ir para Campinas ou para lugar nenhum. Então, isso foi uma parceria bacana com a prefeitura e a Hyundai que deu esse apoio para nós. E esse equipamento é muito importante porque facilita a vida das crianças. Nós sabemos que as crianças têm problemas de transporte, são crianças que são cadeirantes, são de colo, e as mães têm bastante dificuldade de transporte. E trazendo aqui para a nossa cidade, nós conseguimos melhorar bastante a logística para eles. Eu também queria deixar aqui um depoimento pessoal, eu me orgulho também de fazer parte dessa equipe. Sim, 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 sim. De desfagir aqui, já nesse... O doutor Edinaldo me convidou lá atrás, e quando as crianças precisam da gastrostomia, que é a troca da sondinha do nariz, passando diretamente para o estômago, eu que executo esse trabalho aqui para as crianças da PAI. E é um trabalho que me gratifica muito como pessoa, e me faz ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, trabalhar aqui para as crianças da PAI é uma coisa gratificante, e que faz de nós melhor médico, melhor ser humano. Doutor, só queria deixar alguma coisa, a gente está finalizando o programa aí, algum recado, algum comentário especial? Olha, é muito legal essa coisa da... Primeiro, de você ser voluntário num projeto como esse, que é o da PAI, que é maravilhoso. E é muito gostoso, eu queria... Recebi os elogios aí, mas eu queria devolver a todos os meus amigos também, parceiros, você, um... E eu, quando eu entro nesses projetos, graças a Deus, eu conto com muitos amigos, muitos parceiros, que voluntariamente têm essa empolgação, porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, a gente conspira a favor do universo, o universo conspira a favor da gente, a gente faz com muito prazer, muito orgulho, e com muita felicidade. Ver um projeto desse, do jeito que está hoje, e assim, nós somos referência, referência não só aqui no Estado, referência no país. Podem ficar muito orgulhosos disso, porque realmente foi um projeto muito bacana, e que a gente só encontrou força aqui dentro de Itatuba, não só a Prefeitura, os parceiros aí, o Edu e outros amigos, outros... A Jane, tem vários... Toda a equipe multidisciplinarca recebendo esse parabéns. Esse parabéns a todo o pessoal que trabalha aqui e que trabalha fora, que eles são fantásticos. Nós temos um número de profissionais aqui em Itatuba realmente fantásticos. Nós somos uma ilha aí, e muito bacana, e eu fico muito feliz de estar participando disso. Muito obrigado, Edu, acho que isso aí é até encabulado, mas assim, é por prazer. Doutor, obrigado pelo conteúdo, pela entrevista, e a gente vai voltar a conversar com certeza em outros programas. Você, então, que está aí, o programa está terminando hoje, lembrando dos nossos canais, o WhatsApp, está com alguma dúvida, quer enviar algum comentário, vai estar passando no link aqui embaixo. O Facebook da TV Sol, lá você encontra todos os programas. Perdeu um programa, não deu tempo, chegou atrasado, corre lá que você consegue acessar e assistir novamente. o Instagram, que gera conteúdo, temas bem atuais e diferentes, e o nosso podcast ou Spotify, que é um conteúdo em áudio, o programa inteiro gravado, para você poder escutar esse programa, o dia que der, a hora, o lugar, e não ficar fora de nada, não perder nenhum assunto do nosso programa Saúde em Dia. Então, hoje, eu fico por aqui, e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento. Indaiatuba Hospital. Fórmula Academia. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.